O registro de mais um homicídio em Rondonópolis aconteceu por volta de 23 horas e 8 minutos de terça-feira. Jefferson Cirino dos Santos, 24 anos de idade, trafegava em uma bicicleta aqui pela Avenida Goiânia, quando foi alcançado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Um deles efetou vários disparos que atingiram a cabeça, a nuca, o tórax e o braço do Jefferson. A vítima tem várias passagens pela polícia por roubo, furto e tentativa de homicídio e saiu recentemente da penitenciária da Mata Grande. A polícia já tem identificação ou ainda não? Não, nós não temos a identificação ainda, o que nos parece que é algo semelhante ao homicídio que aconteceu também com outro menor também. Quem já é contumaz no cometimento de crimes aqui no nosso município, ambos faleceram em modos semelhantes, são as mesmas características. E eles também ocupam o mesmo grupo de pessoas dos quais fizeram parte dos grupos das pessoas que morreram, em grande parte, no ano passado. São pessoas com envolvimento com a criminalidade e, pelo que parece, foi o mesmo grupo que matou o Luquinha, foi o grupo que matou também o marginal de ontem, conhecido como Farofa. Agora, Coronel, qualquer informação da população é importante para a polícia, né? O diferencial que nós temos tido nesse ano, em diferença com o ano passado, o ano passado foi exorbitante o número de 122 homicídios e muito pouco das pessoas tiveram a identificação feita pelas instituições de segurança, tanto pela polícia militar, quanto pela polícia judiciária civil e também não foram levadas à prisão. Esse ano, dos fatos que têm acontecido, a gente tem conseguido, em 80% deles, fazer a identificação e, em grande parte, também levar. Dos homicídios que nós tivemos constatados no mês de outubro, no mês de janeiro, nós conseguimos fazer aí a prisão de seis indivíduos pela polícia militar, a polícia judiciária também fez a prisão de um e a gente espera que isso continue. Isso se dá, porque a população tem ainda acreditado, a gente espera que aumente a crença no nosso serviço e é contando com a participação da sociedade, com a informação que ela nos dá, que nós conseguimos chegar nessas pessoas aí e tentamos tirá-la dentro do que a lei permite, que é uma lei extremamente benéfica para o criminoso, mas aquilo que nós podemos, a gente tem tirado de circulação essas pessoas que têm sido aí nocivas para a sociedade.